E a Mega Sena, hein? Ô rapaz, acumulou mais uma vez e deve pagar neste final de semana um prêmiozinho de vinte e quatro milhões de reais. Nancy, me passa a informação sobre a Mega Sena que ninguém acertou ontem. Pois é, ninguém acertou as seis dezenas que foram sorteadas no concurso mil cento e oitenta da Mega Sena. Foi realizado na noite desta quarta-feira e segundo a Caixa Econômica Federal, o prêmio estimado para o próximo sorteio, sorteio de sábado, é de vinte e quatro milhões de reais. Então confira os números sorteados. Doze, trinta, trinta e quatro, quarenta e quatro, cinquenta e sete e sessenta. Setenta apostas acertaram cinco dezenas e ganharão vinte e sete mil setecentos e quarenta e sete reais cada uma e outras cinco mil cento e setenta e seis que acertaram a quadra vão receber quinhentos e trinta e seis reais.